A Avenida Venceslau Brás receberá dentro dos próximos 90 dias dois novos pontos de radares. O objetivo é diminuir os números de acidentes no local e também garantir a segurança viária. A gente já fez esse estudo para a instalação. É um estudo que já vem desde o ano passado, então por mais que já tiveram acidentes recentes, mas esse processo já estava em construção a partir de muito tempo atrás. Então desde que municipalizou a Avenida Venceslau a gente já conversa sobre a instalação de radar. Então como é um processo de estudo e um processo que demanda um pouco mais de uma análise, então a gente já vem com isso e agora já está em vias de fato de instalar. A fase de estudo já foi feita, toda essa análise e a parte técnica já foi feita. A gente já enviou para o departamento de suprimentos para a gente fazer um aditivo contratual e já está em vias de ser assinado. Então a partir disso, creio que em até 90 dias já estejam instalados os radares lá. Segundo dados da Polícia Militar, em 2022, 38 acidentes foram registrados na Avenida Venceslau Brás. Já em 2023, 45 acidentes foram registrados. O estudo que baseou a instalação dos radares foi a partir desses dados. A gente, com a parceria da Polícia Militar, a gente pegou um levantamento do número de acidentes em 2023. Então a partir disso, a gente conseguiu alocar os radares em pontos onde tem mais acidentes. Então foi, essa base de dados é muito importante, então a gente já definiu esses pontos de acordo com o número de acidentes que foi feito do ano passado. A princípio, serão quatro radares instalados em dois pontos da avenida, no sentido centro-bairro e bairro-centro. E um terceiro ponto está sendo avaliado. Primeiramente, a gente tem a previsão dali na entrada do Primavera e na entrada do CEAS. Então são dois pontos de ida e dois pontos de volta. Então ao todo são oito faixas primeiramente. A gente também já está no estudo preliminar para expandir isso para pelo menos mais um ponto. Então seriam três pontos de ida e três pontos de volta. Mas inicialmente a gente vai começar com dois pontos. Acredito que a gente consiga fazer ou um pouco depois do CEAS ou um ponto intermediário entre os dois. Mas isso aí já está numa conversa preliminar ainda para a gente encaixar, até para ver como vai funcionar também os dois primeiros pontos. Então a gente vai primeiramente colocar esses dois primeiros pontos e depois a viabilidade de mais um. E a partir da instalação, a expectativa é que diminua o número de acidentes. Primeiramente é a segurança viária, diminuição de acidentes. A gente sabe que o problema de velocidade lá é muito grande. Então a gente tem essa expectativa que com esses radares a gente consiga diminuir esses problemas que são frequentes na Venceslau. E na Arangra, para os 60 minutos. E na Arangra, para todos.